Contagem regressiva para as meninas do Unidep Futsal. Neste final de semana, o time inicia a disputa da Liga Nacional Feminina. Para a modalidade, em Pato Branco, uma competição inédita. O time vem treinando há quase dois meses e a expectativa é grande. A gente está numa grande expectativa para a estreia, mas tivemos bastante tempo para treinar, para se organizar, estudar o adversário. A gente sabe que o adversário é uma grande equipe, mas esperamos fazer uma grande partida e voltar com um bom resultado de Campo Grande. A competição reúne 12 equipes que jogam em um formato simples. A competição é um contra todos, então é turno, os oito melhores se classificam e depois jogam o primeiro contra oitavo, o segundo contra sétimo, assim por diante. A primeira rodada vai ser em Campo Grande, todos os jogos vão ser em Campo Grande no sábado. Então todas as equipes, as 12 equipes vão lá para Campo Grande e no domingo vai ter o torneio início também, que é tipo um festival, jogos de 10 minutos, em grupo, até chegar à final. O Nidef Futsal participou até agora da Copa Chopinzinho, onde conquistou o título de maneira invicta. Mas para chegar aos playoffs da Liga Nacional, o time sabe que vai encarar grandes desafios. O grupo mescla juventude e experiência, como o caso da fixa Grace. A gente vem trabalhando duro para isso, né? Eu acho que a gente está com uma expectativa muito grande de estrear numa competição nacional, né? E colocar o pato jogar a um nível nacional. Então a gente tem feito o nosso melhor todos os dias. Espero que a gente possa fazer uma excelente estreia, podemos colocar nosso trabalho todo em prática e fazer um excelente jogo no sábado. A estreia está programada para o sábado, às 9 horas da manhã, contra a equipe do Stein de Cascavel.